Olá, você vai ver nesta edição. TCE suspende pregão realizado pela Prefeitura de Colniza. Ex-prefeito de Chapada é multado por falhas na prestação de contas de convênio. Carlinda cumpre determinações sobre gestão de merenda escolar. Produtor cultural é condenado a ressarcir o erário e pagar multa. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso homologou uma medida cautelar que suspendeu o procedimento licitatório da Prefeitura de Colniza. Entenda o porquê. A medida cautelar suspendeu os atos ligados ao pregão presencial nº 8 de 2019 promovido pela Prefeitura de Colniza, que previa a seleção por intermédio de registro de preços de empresa para prestação de serviços com fornecimento de internet e assessoria contábil. Isso porque a data para a apresentação das propostas não teria obedecido o prazo mínimo legal de oito dias úteis de antecedência contados a partir da divulgação do referido edital na internet em desconformidade com a legislação vigente. Segundo o relator do processo, o conselheiro substituto, Luiz Carlos Pereira, também ficou demonstrado que a metodologia empregada na elaboração da planilha de formação do preço das contratações foi inadequada. Diante dos fatos, com o objetivo de prevenir danos sérios ao interesse público ou a boa ordem administrativa, o relator votou pela homologação da referida medida cautelar. Submeto a homologação desse egrésio plenário à medida cautelar adotada por meio do julgamento singular 162-LCP-2019, lavrando-se o competente acordo. O ex-prefeito de Chapada dos Guimarães foi multado por não observar as normas estabelecidas para prestação de contas em convênios. Acompanhe na reportagem a seguir. Uma tomada de contas especial foi instaurada para apurar possíveis irregularidades em um convênio firmado entre a Secretaria Estadual de Cultura e a Prefeitura de Chapada dos Guimarães, na gestão do Sr. Flávio Doutro Filho, para a realização do quarto projeto Festival de Música, no valor de R$ 122.118. Entre as falhas apontadas pela Comissão de Tomada de Contas, estão o não envio da documentação relativa ao processo licitatório para contratação e ausência de extratos bancários, com lançamentos desde a data de recebimento dos recursos até o último pagamento. Após a apresentação de defesa do prefeito, o Ministério Público de Contas emitiu parecer pela regularidade das contas. O relator do processo, o conselheiro interino, Luiz Henrique Lima, entendeu que as impropriedades verificadas na prestação de contas não autorizam a imposição de restituição de valores ao erário. Sendo assim, o relator, em consonância com o entendimento do Ministério Público de Contas, afastou a obrigação de ressarcimento. Reconheceu que o ex-gestor enviou documentos à Secretaria de Cultura, a fim de prestar contas tempestivamente. Todavia, fez de maneira insatisfatória. Por isso, votou pela regularidade da tomada de contas, porém com a aplicação de multa ao ex-prefeito. Aplicar multa no montante de 20 UPFs MT em razão da inobservância das regras de prestação de contas referentes a convênios e ou instrumentos congênios. A multa aplicada ao responsável Sr. Flávio D'Altro Filho. A Prefeitura de Carlinda comprovou que cumpriu determinações e recomendações feitas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Confira. Essa constatação do TCE ocorreu em um processo de monitoramento instaurado pela Secretaria de Controle Externo, Educação e Segurança Pública envolvendo a Prefeitura de Carlinda, a fim de verificar o cumprimento das determinações e recomendações feitas pelo TCE em um acordo de 2017. Esse monitoramento teve por objeto conhecer e avaliar o plano de ação do Executivo Municipal, cuja finalidade foi implementar os controles necessários para o desenvolvimento das atividades ligadas à gestão da alimentação escolar. O relator do processo, o conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira, apontou que após a análise dos documentos enviados eletronicamente pela Prefeitura, por intermédio do sistema Aplique, ficou constatado o cumprimento do objeto desse monitoramento. Conforme apurado pela equipe técnica, a Prefeitura Municipal de Carlinda apresentou o plano de ação compatível com as orientações desse Tribunal, não havendo quaisquer irregularidades, cumprindo assim o disposto na decisão monitorada. Razão pela qual acolho o parecer ministerial 20 de 2019 da lavra do Procurador de Contas, Gustavo Coelho de Champs, e voto no sentido de, em preliminar, conhecer do processo de monitoramento, uma vez preenchido os requisitos legais, e, no mérito, conhecer do plano de ação apresentado pela unidade gestora, com o objetivo de acompanhar as ações do projeto de implantação dos controles internos na área de alimentação escolar. Declarar o cumprimento das determinações contidas no Acórdão 342 de 2017, dando-lhe a devida quitação. O relator ainda determinou a realização de monitoramento do plano de ação nos prazos definidos no Plano Anual de Fiscalização do TCE, e a notificação da atual gestão municipal para dar conhecimento de que a avaliação da efetividade e do grau de implementação das medidas apresentadas no plano de ação ocorrerá em fase posterior. A primeira Câmara do TCE condenou um produtor cultural por deixar de prestar contas dos recursos recebidos. Ele deve ressarcir os cofres públicos e ainda pagar multa sobre o dano ao erário. Esse foi o resultado do julgamento da tomada de contas instaurada para apurar irregularidades no termo de concessão de auxílio firmado entre a Secretaria de Estado de Cultura e o realizador. Veja os detalhes. O produtor cultural Leandro Nery Fernandes deverá ressarcir os cofres públicos no valor de R$ 30 mil por não prestar contas do projeto Caminho de Fé. Esse termo de concessão de auxílio foi firmado em dezembro de 2015 com vigência para junho de 2016 e com prazo de 30 dias para prestação de contas. Por duas vezes, o Tribunal de Contas expediu notificações para que o responsável pelo projeto apresentasse a prestação de contas ou devolvesse o dinheiro, mas não houve manifestação do proponente. Voto no sentido de julgar irregulares as contas objeto da presente tomada de contas especial condenar o senhor Leandro Nery Fernandes ao ressarcimento do valor de R$ 30 mil. Além do ressarcimento ao erário, o responsável irá pagar multa de 10% do valor do dano. Os documentos da tomada de contas especial serão remetidos ao Ministério Público Estadual para adoção de medidas que forem cabíveis. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!